Graças a Deus, agora eu tô tranquilo na minha nova mansão! Nossa, essa casa ficou muito legal mesmo! Ela tá super tecnológica, cheia de coisinhas e tal. Opa, tem alguém tocando a minha carinha. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui na minha casa. Deve ser o Hulk, ele falou que tinha uma notícia nova pra me contar. Hulk, chega! Olha só, se tiver algum carro errado, o Hulk pegar, viu? Hulk, o que que é isso? Você tá com um caminhão guincho, cara. Ah, Hulk tá com o que, Homem-Aranha? Com um caminhão guincho. Ah, Hulk tava pensando, Hulk ser lendo, Hulk romou a novo emprego. Novo emprego, que legal, Hulk, por isso que você queria me contar que você tava super feliz, que agora você ia ganhar um salário maior. É, eba, Hulk vai ganhar dois mil reais, quase dois salários mínimos, por rebocar carros em lugar que estiver proibido. É, Hulk, saber fazer isso. Caramba, Hulk, que parabéns, cara, que legal. Serviço prático, serviço prático, vou pegar um carro e rebocar. Eu acho muito legal você poder fazer isso, principalmente com aquelas pessoas que param em vagas de deficientes. Ah, olha, Hulk. Opa, opa, Hulk. Matou um coelho, Hulk. Cuidado. O Greenpeace que dane-se, o Hulk é aqui. Olha só, Hulk, mas você vai... Caramba, Hulk, a senhora tá no carro, ela vai meter a fuga, Hulk. Não, 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 volta aqui. Hulk, você é um péssimo rebocador, Hulk. Eu vou rebocar esse outro carro branco agora, porque eu tenho que voltar pra cidade. Eu tenho que voltar pra cidade com um carro, Homem-Aranha. Aqui, eu vou pegar esse. 5,8, que eu acho que controla o guincho, Hulk, mas você não entende isso. Ah, eu sei, aqui, Hulk tava tentando... Tem que descer... Pronto, Hulk vai voltar pra cidade e rebocar do carro. Tchau, Homem-Aranha. Hulk, você não pode sair rebocando. Ha, 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 para da minha frente que eu te reboco. Galera, olha que loucura. O Hulk conseguiu um emprego novo e tava mostrando isso pro nosso amigo Teioso. E, de repente, ele simplesmente resolve rebocar o carro de alguém na rua só pra ganhar 2 mil reais. E agora ele tá muito abusadinho. Abusadão, negoza versátil. Envie que tu no pulso pode avaliar meu traje. Verdão... Ha, ha, vai deixando seu joinha. Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer agora, porque eu acho que ele tem uma entrevista de emprego lá no centro, porque ele tá querendo virar SAMU. Então ele vai ter que pegar o seu carro e ir lá pro centro da cidade pra ir pra entrevista de emprego. Ah, legal, vou pegar o meu carro lindo que eu parcelei em 59 vezes sem juros. Uou, olha! Legal, meu Jetta está super roxinho e com teto solar. Agora é só eu ir para o centro da cidade. Caraca, parece que... Hã? Tem alguém voando ali? Legal. Deixa eu tirar essa galera da minha frente. Calma aí. Yes, perfeito! Agora eu posso continuar a minha jornada. Perfeito, já tô chegando aqui. Agora só preciso arrumar uma vaga pra estacionar o meu carro. Já sei, eu acho que eu vou... Aqui, ó. Acho que eu vou estacionar bem aqui, ó. Embaixo dessa placa. Aqui, ainda bem que eu não sei ler. Não consigo entender o que que tá escrito aqui. Ah, não está se... Ah, sei lá o que tá escrito aqui. Bom, vou deixar meu carro vir aqui. Ele tá tranquilinho. E agora eu vou ali na minha entrevista de emprego. Yes! Galera, o Homem-Aranha tem algum problema. Olha só o que que ele tá fazendo. Ele simplesmente cagou e andou e deixou o carro dele num lugar proibido estacionar. E agora ele tá indo pra entrevista. Paciência, né? Larará, o Homem-Aranha tem algum lugar. Larará, Hulk sair do estacionamento porque entregar carro pra chefe. Larará. Hã? Parece que tem alguma coisa errada aqui na frente. Ah, não. Esse carro está estacionado na calçada. E, ah, olha essa placa. Será que esse jegue não sai? Não sabe ler, não? Não bloqueie o cruzamento. Ah, quer saber? Hulk vai... Ah, ah! Rebocar. Rebo... Reboca. Reboca o carro desse trouxa. Uhul. Opa, Hulk deu uma batidinha. Hulk não ser muito bom no motorista. Ah. Vai, 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 vai. Ih, ah! Reboque, 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 reboque. Lá, 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 lá. Ah, 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 ah. O que? O meu carro, cara? Ah, ah? Homem-Aranha? O que que foi? Ô, amigo Homem-Aranha, como que tá? Eu tava fazendo uma entrevista de emprego, mas o que que você tá fazendo rebocando o meu carro, cara? Esse carro roxo ser seu, Homem-Aranha? É meu, Hulk. Por que que você tá rebocando? É, para aí, Hulk. Porque estacionado em lugar errado. Hulk ir embora. Ah, Hulk, me dá licença, você me dá esse carro. Ah, volta aqui, Hulk, eu vou te gringar. Não vai não, Homem-Aranha, cuidado, viu? Ele tá gringado. Ah, volta aqui, Hulk, volta aqui. Ah, lá, lá, lá. Não, nem que, ó, nem que você me pague a sua vida. Ah, Homem-Aranha, atrapalha a Hulk não. Solta o meu carro, Hulk. Não, Hulk fugir por entradinha é difícil. Não, 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 é muito apertado ali, Hulk. Ah, eu adoro lugar apertado, principalmente pra te enganar. Uhul, Hulk fugir. Não, Hulk, que perseguição é essa? Libera o meu carro, pra onde você vai levar o meu carro, Hulk? Para o esmagador de carro. Não, não pode ser. Olha o que o Hulk quer fazer com o carro dele. Ai, caraca. Você estacionar em lugar errado, Homem-Aranha, mas não é você. Não, 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 não. Vai atrapalhar o Hulk. Libera o meu carro, Hulk. Hulk fazer mega salto. Uhul. Não, não, não. Pronto, carro ser jogado. E Hulk dar um jeito... Ah, não. Homem-Aranha, pare com isso. Vou recuperar o meu carro, Hulk. Ah, agora eu vou perseguir o Homem-Aranha pra pegar o carro e rebocar. Não, você não vai rebocar o meu carro se eu matei da minha. Eu vou na contramão. Você não pode ir na contramão. Ah, não. Ah, Hulk bater. Cadê o Homem-Aranha? Ah, 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 ah. Não, não, o Hulk tá na minha cola ainda, Ferreira. Volta, Homem-Aranha. Hulk acabar com você. Já saiu por esse lugar aqui porque provavelmente ele vai bater nesses tanques de gasolina. Ah, Hulk tentar... Cadê o Homem-Aranha? Ah, eu já sei. Vou dar batida épica em Homem-Aranha. Em 3, 2, 1. Ah! Yes! Uhul. Tomara que o Homem-Aranha não venha zoar Hulk. Hulk, Hulk. Lá, 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 lá. Cadê você, grandão? No meio do mato. No meio do mato? Mas tem uns mil matos aqui, Hulk. Aqui. Ah, ah, ah. Aí, seu otário. Ah, tá bom. Perfeito. Aqui, ó. Você estacionar errado. Não, não. O meu carro. Não, 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 não. Toma, ha, ha. Hulk rebocar essa lata velha. Ha, ha, ha. Droga. É, galera. O Homem-Aranha acabou se dando mal no fim das contas. Mas o Hulk trollou ele, rebocou o carro dele e só deu treta. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e tchau.